Olá, crianças do agrupamento de 4 anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e hoje a nossa atividade vai ser no livro Linguagem Oral e Escrita da páginas 70 e 71. Primeiro vamos falar da atividade da página 70. Observe aí essa imagem. Essa imagem é de uma história chamada Pedro e o Lobo. No final da nossa aula eu vou deixar o link dela para vocês, o link desse filme para vocês assistirem. É um filme antigo, mas ele é bem legalzinho. E a nossa atividade é, observe, Pedro é o menininho e o Lobo é o Lobo, é claro, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão circular o nome do personagem que é o menino. Quem é o menino? Pedro, isso mesmo. E qual que é a letra inicial do nome do Pedro? Pedro. O P, isso mesmo. A letra inicial do nome do Pedro é a letra P e ela está em letra cursiva maiúscula, porque nome próprio Pedro escrevemos com letras maiúscula, não é? Então, qual que é a atividade? Vocês vão circular o nome do Pedro e vai pintar somente a letra P, que é a letra inicial do nome dele, certo? Agora vamos lá para a página 71. Antes de fazer essa atividade, eu vou passar um vídeo vídeo de alguns instrumentos musicais para vocês conhecerem. Vamos assistir? Bem, 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 no piano eu vou tocar, bem, 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 vire sem participar. Bem, 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 no piano eu vou tocar, bem, 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 vire sem participar. Tuki, 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 no bandeiro eu vou tocar Tuki, 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 tuki e assim participar Tuki, 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 no bandeiro eu vou tocar Tuki, 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 tuki e assim participar Trê, trê, trê No trompete eu vou tocar Trê, trê, trê E assim participar Trê, trê, trê No trompete eu vou tocar Trê, trê, trê E assim participar Plum, 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 plum No xilofone eu vou tocar Plum, 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 e assim participar Plum, 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 no xilofone eu vou tocar Plum, 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 e assim participar Tim, tim, no triângulo eu vou tocar Tim, tim, e assim participar Tim, tim, no triângulo eu vou tocar Tim, tim, e assim participar Plum, 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 na arco eu vou tocar Plum, 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 e assim participar Plum, 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 na arco eu vou tocar Vem, 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 vem e assim participar Conheceu os instrumentos? Muito bem! A nossa atividade da página 71 tem aqui um, dois, três, quatro, cinco instrumentos musicais Vocês vão circular a letra inicial de cada instrumento O primeiro instrumento é o que? Querer quecher Eu não conheço, de verdade Vocês vão circular a primeira letrinha do nome desse instrumento Qual que é a primeira letrinha? Todo mundo já sabe? A letra Q E agora o piano Piano eu conheço, hein? Vocês conhecem o piano? Qual que é a letra inicial do nome do piano? Olha, gente, acabou de falar ela ali na atividade anterior A letra P Só que esse aqui é o P minúsculo Esse do meio é o clarinete Parece uma flauta, né? Mas o nome dele correto é clarinete Qual que é a letra inicial dela? A letra C Ao lado temos a guitarra Qual que é a letra inicial da guitarra? O G E agora tem esse outro instrumento E aqui ao lado temos esse outro instrumento Darbucá Não conheço esse também Mas vamos circular a primeira letrinha do nome dele Qual que é? A letrinha D Isso mesmo Todo mundo circulou as primeiras letras Inicial de cada instrumento Conhecemos a primeira letra e conhecemos o instrumento Não foi? Depois que vocês terminarem a atividade da página 71 Vamos fazer a atividade da página 72 e 73 Que é a letrinha C cursiva Na página 72 tem a letrinha C cursiva de coelho Coelho C cursiva de coelho C cursiva de coelho Viu? O C às vezes ele faz dois sonsinhos C cursiva de coelho Não é? Ó, o coelho Vocês vão cobrir o pontilhado do Czinho minúsculo Olha só como é que a gente vai cobrir o Czinho minúsculo O pontinho azul sobe, cobre os pontinhos e desce Esse é o Czinho minúsculo Agora a página 73 É a letrinha C maiúscula Da Celeste Alguém já assistiu o Castelo Rátibum? A Celeste faz parte do Castelo Rátibum Ela é uma das personagens do castelo Vocês vão cobrir o pontilhado da letrinha C maiúscula de Celeste Começou lá no pontinho azul Viu que agora a gente começa lá no outro lado? E faz a voltinha Pontinho azul Faz a voltinha Terminou Registrou Manda pro WhatsApp da Fama Certo? Agora eu vou deixar o link do filme do Pedro e o Lobo Pra vocês assistirem Um grande beijo pra vocês E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau